Parábola. No silêncio do parque abandonado, o repuxo prossegue a sua luta, a um desejar alado a sair de uma gruta. Ergue-se a pino ao céu como uma lança, ergue-se a pino e sobe na ilusão, até que a flor do ímpeto se cansa e cai morta no chão. Mas a raiz do sonho não desiste, subir, subir ao céu alto e fechando, e o repuxo persiste na solidão do parque abandonado.